Os estelionatários estão agindo cada vez mais na cidade de Pedreira, Estrisdela do Vale e região. Estamos aqui com duas pessoas que não vão ser identificadas, não querem aparecer, mas eu não vou deixar de perguntar. O que foi que aconteceu com a senhora? É verdade que chegaram algumas pessoas lá na sua casa? Não estou direito, moço. Deixa eu lhe perguntar aqui. É verdade que chegou uma pessoa lá na sua casa, pediu alguns documentos? No dia 1 eu fui tirar o meu dinheiro, eu não sei passar o meu cartão. Aí eu pedi, achei o homem parecido, aí eu mandei ele passar o meu cartão. Aí ele passou do Luiz primeiro, depois o Luiz mandou ele passar o teu, eu mandei ele passar. Aí quando ele estava passando o cartão, eu achei diferente a batição do cartão. Aí eu disse assim, moço, está tão diferente essa batição no cartão. Aí ele também não me falou nada. Aí quando ele foi tirar o cartão do Luiz, o cartão enganchou, ficou só acender a luzinha. Aí ele triscou assim, aí puxou o cartão, aí disse que estou lá dentro. Olha, nesse momento nenhum de vocês dois está sendo identificado. A gente está embaçando aqui a imagem. Mas esse homem, ele ofereceu o que para vocês, para poder colocar o cartão de vocês lá? Eu botei a mão duas vezes, eu botei a mão duas vezes, aí ele foi e disse que estou lá dentro. Aí quando o rapaz do banco chegou, eu falei a história para ele, ele foi, tirou o papel e disse que era para mim fazer corpo de vida. Aí quando eu cheguei lá dentro, ele disse que eu já tinha feito. Aí me deu, mandou eu tirar o dinheiro no caixa, ele disse, não, seu dinheiro já foi tirado. Então quer dizer que outra pessoa já tinha levado o dinheiro de vocês? O mesmo que nós demos dinheiro para ele passar, que ele disse que não tinha conta, não tinha dinheiro na conta, foi o mesmo que tirou, o meu e o dela, tirou o meu 6,31 e o dela 6,33. Quando essa pessoa apareceu para vocês, em algum momento o senhor desconfiou que pudesse fazer alguma coisa errada? Não, meu amigo, que eu estou lá cedo, é porque eu quero pegar no dinheiro, pagar minhas quantas, pagar minhas ideias para ficar livre do correr do dia. E agora está tudo atrasado? Está tudo atrasado, aí tem que levar a vida, é assim mesmo. Levaram cerca de quantos reais de vocês? Dois mil. Dois mil reais? É, dá para uns dois mil. Como é que fica agora a situação? É assim, do jeito que está, né, porque ninguém tem jeito de dar, eu estou aqui com o boletim escrevido aí, mas não sei se eu vai ter nenhum, não tem fé de receber mais, não. Estelionatário agindo em pedreiras, não o senhor acredita que dá para recuperar esse dinheiro? Eu penso que não dá não, né, possa ser. Eu estou achando que não dá não. E a senhora acredita que dá para recuperar esse dinheiro? Eu não vou falar mais nada, eu não sou do direito, eu não sou do direito, eu não sou do que você me fala. A senhora acredita que ainda dá para recuperar esse dinheiro perdido? Se eu acredito, ninguém. Que dá para recuperar esse dinheiro perdido? Eu acredito que ele passou o dinheiro para a conta dele ou tirou, porque eu não tirei e ninguém tirou. Eu não tirei. O senhor tem algum comprovante dessa situação? Tá, os correntes, foi tirado tudinho, ele pegou aí tudo, foi pegado tudinho direitinho aí, os comprovantes tudinho direito. Agora deixar os órgãos competentes, a lei fazer a sua parte. É, estou aqui para isso, né. É, está aí. É, está aí. É, está aí. Obrigado.